Mais um belíssimo lugar de Salvador que eu vou mostrar pra vocês. Olá, meus amados! Pra quem não me conhece, eu sou o Nautreno. Eu faço vídeo de divulgação da minha cidade, que é Salvador, e publico aí pra vocês. Hoje a minha filmagem é aqui no Pelourinho, que fica no centro histórico de Salvador. Vou dar um giro de 360 graus pra vocês conhecerem este belo lugar, tá certo? Ali fica a casa de Jorge Amado, a casa amarela. Aqui é Pelourinho, aqui é centro histórico de Salvador. Vou mostrar de novo aí a casa de Jorge Amado. Meus amados, vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo não fica muito longo, tá certo? Lembrando que cada dia tem um trecho diferente da minha cidade, que eu gravo e publico aí pra vocês. Vou fazer um agradecimento aos lindos seguidores, seguem o meu trabalho, muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a vocês, tá certo? E também Deus abençoe quem não segue o meu trabalho, porque todos nós precisamos de bênçãos. Todos nós precisamos de Deus. Não saiba da plataforma não, que ainda vou ter muitos vídeos de não treino, ainda hoje, aqui no centro histórico e em outros lugares também. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!